Largamos bem Evitar confusão aí Na primeira curva Não arranque a minha asa por favor Ganhamos uma posição aí, sétimo colocado Eu não causei colisão de ninguém Sexto E é isso rapaziada Ah, forcei, forcei, forcei Deixa eu desativar aqui o Earth Ativar ele só na reta Aqui dá pra ativar um pouco Desativar E é isso rapaziada, estamos na cola do Vettel Tomara que ele não...